E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, vamos lá. Mas siga aqui mandando meu verso improvisado. Tô embaixo da terra, o verso não enguiça. Cuidado onde você pisa, eu virei areia movediça. Então melhor ficar esperto, eu sou a bota de água, o capto no deserto. Você pode ser a areia movediça, eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça. Você cobro por justiça, eu tô sem malícia. Pego o microfone e grito foda-se a polícia. Essa é o meu deserto, encontrei oásis e a paz do meu deserto é o hip hop e essas bases. Na verdade, quem tem promessa não morre. Protestar com medo é fácil, mas você corre. Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão. Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão. Na frente do batalhão, na hora aliado. Ninguém não faça isso pra que eu saia ferrado. Por isso eu já tô se impreendendo. O MC que mais paga de resistência, quando vem é o que já sai correndo. Na verdade eu não falo de resistência. Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a espensa. Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso. Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas e quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. O que é o jogo da luta? Você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campos, me hipocampo. Meu foco é a grande área, meu voo é tipo Romário. Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro um pato, mas eu pinto o story cross. Só que você tá ligado, e agora nessa você já pede pro prado. Você é um Romário, então vai ser deputado. Você não joga mais, seu jogador é aposentado. Você não joga mais, seu jogador é aposentado. Como aí a volta, a volta ia pra deputado. Jogando você pra em linha. É mesmo assim, seu deputado. Mas aqui eu vou deixar o meu legado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. O Romário já tá aposentado, mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro prado. Ele é avançado, ele não deixa pra depois. Ninguém escuta, acho que vem em 94. E também não vai ser deputado em 2028. Vai ter em grano, o Romário. Em 94, devia a Copa pro Brasil. Em 2022, na Tão Nacional de São Paulo. O Romário já tá aposentado, mas alguém já tá aposentado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já tá aposentado. Nesse copo no final, não tá o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só aposentado. Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado. Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse chile tá faltando. Esse time daqui tá faltando, mas eu não quero nem desafeto. Em 94 também já faltava, mas foi pra sinal com o Romário e o Bebeto. Então vamos pra te fazer falta, você sabe de novo, é perreto. Sempre reta, meu time faz falta, ainda bem que eu sou um jogador completo. Embaqueia no cupido, te falo, que amigo na plaza, a gente volta só de condição. Pode ser latiu de cachorro, só que só é pra voar atrás do portão. Vai, pode falando agora, esse feat tenta de brincadeira. O que é de outra, pra cargim com raiva, os seus ouro te compara pela sua coleira. Vai, 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 vai fazer um feat agora, sempre encaixa. Saber que você não quis, amigo, sempre é força. Vai, sabe que eu tô te falando, amigo, sempre um bicho bateu, sempre a impressão. É que o bicho encaixa com a caixa, eu vou encaixar no carnaxão. Desculpa, não é forte, encaixa o caixão. Caixão no caixão, pra mim você é missi horroroso. Cê não entendeu por onde eu passo, eu conquisto o espaço, eu sou luminoso. Era o senhor de engenho que me prendia, mas já foi doloroso. A coleira que antes eu usava é o cola de joias que tá no pescoço. Você sabe o que é mais? Começando o senhor de engenho, começa o desempenho e o bicho atrás. Ele fala que eu tô usando coleira, só que eu tô roubado na praça. Pra mim você não é ameaça, o fórum do rosto, que tipo de raça. Corrente no meio da joia vai ser trava, não desbrava. Então você quer amarrar meu roteiro com as palavras? Pelo contrário, meu mano, aqui a gente pega humildade. Aquilo que você que aprendeu, vim pra soltar ela e pregar liberdade. Mas você foi no repente, e na minha frente, amigo, não é o surpreendente. Veio pra pregar liberdade, mas acho que você é decadente. Mas em São Paulo, veio pra pregar liberdade. Mas rapaz, eu acho que eu tô voltando pra sua mente. Tá faltando pra minha mente. Eu mando um salve com os mano da sul, da norte, da leste e oeste, lá da tiradente. Como que faltou liberdade pra minha mente? Mano, vai mim, você é um animal, se eu tô libertando toda essa gente. Que cola, se muda em roda cultural. Se eu não me pergunto, eu vou afinal de tudo, meu amigo. Sabe que na paz, amigo, agora você sempre tá em perigo. Sabe que eu tô te matando? E na pata, agora você tá sem me na carruça. Na roda cultural, você tava na roda. A gente vai te correr, seu roleta que é russa. A roleta russa. Eu já sofri vários esculachos. Eu conheci a montanha russa. Vim que as vidas são altos e baixos. Agora isso é libertadores. Valorizam os cores e valores. Você entrou na montanha e se assustou. Quero o circo dos horrores. E aí, aqui é a palma de Paulo Gelo. Muito obrigado. E aí, aqui é a palma de Paulo. E aí, aqui é a palma de salud. O bom cê faz é hip hop Por enquanto cê achar que é tudo isso e é só suporte Homem não sei o que eu mandei speed flow Se achar que é isso cê vai tromar morte Ei, ho! Sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende O que eu faço de speed flow é... Better hell, better hell! Só que eles entendem Ah! Fazem isso aqui muito bem Ei, fruta! Agora mano eu já capo! Eu já casco! Cê tá muito nervoso pra garantir nesse trato Não, nervosismo faz parte Mas eu tô acostumado com a pressão em seu dia a dia Se o Edelwell eles não entendessem, cuzão Eles também não reproduziam Mas por isso, que eles tão gritando Porque você sabe qual que é a caminhada Edelwell, Edelwell, Edelwell Os quebrados amassando que eu não entendi nada Ei, ho! Sempre é ligado meu mano que eu chego assim Levo o meu verso na hora, truta no começo ao fim Pode ter certeza que eu faço jus O verso humano aqui me conduz Bolsonaro também é um merda E vários merda vai lá e reproduz É verdade Por isso que tem vários bolsominhos Enquanto tem MC de verdade Os fraude igual você tão tudo sumindo Se perguntando qual que é a rima do ano Volta treinar, sua vaga na rua tá lá, é cuzão Tô te esperando Eu sou fraude, eu tô sumindo Sério, você cometeu o tropeço Seis anos de batalha da aldeia Tô aqui desde o começo Junta, sabe que o verso nos viu Adivinha da batalha da aldeia Há seis anos também ganhei a batalha de trio Uma salva de bolas E batalha da aldeia Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou até um Top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis Falou rima, sou o HDQ